Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo de Sagitário, eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de Fevereiro, lembrem-se são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, eu aconselho-vos sempre a vocês, seguir a vossa intuição, enquadrar a mensagem à vossa situação atual e aquilo que vocês não conseguirem entender ou não conseguirem enquadrar no momento da vossa vida, soltem ao Universo, porque a espiritualidade tem o seu próprio tempo e às vezes pode trazer situações que ainda não surgiram na vossa vida. Antes de iniciar a vossa mensagem eu quero agradecer a vocês todos, sem exceção, o meu muito, 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 muito obrigada, gratidão a todos vocês por tudo que têm feito pelo canal do Youtube, agora pelo canal do Instagram, por mim mesma, pelo vosso carinho, pela vossa motivação, pelo vosso apoio, o meu muito, obrigado, não há palavras e quanto mais eu possa dizer obrigado nunca será suficiente porque vocês não têm noção do quanto me fazem bem a mim, por incrível que vocês possam achar, vocês fazem muito bem a mim também, obrigada. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês e o que eu quero comunicar. Meus queridos seres de luz, e estou um bocadinho rouca que eu estou constipada por isso, peço desculpa se às vezes tiver que tossir durante a mensagem para clarear a minha garganta. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome do Sagrado Coração de Jesus e em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mostraim-me, por favor, a mensagem para Sagitário referente ao mês de Fevereiro, por favor. Mostraim-me, por favor, meus queridos seres de luz, mensagem para Sagitário referente ao mês de Fevereiro. em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Meu querido Arrã Judiel, eu te peço humildemente a tua proteção, o teu direcionamento e a tua luz, grata por tudo. As duas primeiras energias têm a ver com a vossa energia, como vocês entram um mês e o porquê, o que provoca esta energia, a qual vocês iniciam o vosso mês. Sagitário, por favor, como inicia o mês Sagitariano ou Sagitarianas. No tarô não há sexo, gente, há energias. O que cruza? A vossa energia, o porquê desta energia. As vossas finanças. Amor ou família. Trabalho ou estudos para quem está no ativo. Quem não está no ativo, está reformado, aposentado, avança esta situação, esta área. E o conselho da espiritualidade para vocês. Fundo do deck. A esperança. Esta carta da esperança neste deck é como se fosse a esperança de o reconhecimento, o coroar. Porque esta esperança, ela tem uma croa em cima da cabeça e é como se estivesse à espera de realmente ser reconhecido, ser coroado, obter algo, obter algo, alcançar algo, a qual existe aqui a energia da esperança. A esperança é a resiliência, é o tempo de espera e não desistir da irresiliência. Vamos ver o que vos querem dizer. A vossa energia de iniciar o vosso mês. Inamorados. O que cruza a vossa energia. Uh! O louco. Finanças. Torre. Vamos ver o que é esta torre, que é certa que há um acontecimento inesperado, uma situação que haverá definitivamente um antes e um depois. Lembrem-se que a torre, por isso é que eu vou clarificá-la, antes que vocês ponham já a mão à cabeça, a torre nem sempre é negativa. A torre, o maior sentido da torre é dizer há um antes e um depois, seja ele positivo ou negativo. Mas há um antes e um depois. É quase como surge aqui algo inesperado. Amor ou família. Julgamento. E eu, por acaso, quando vi estas duas cartas e associei à esperança, há aqui algum tipo de decisão de recomeçar a qual vocês tiveram à espera ou terão que estar à espera do tal reconhecimento, da tal coroação, que pode ter a ver com o vosso lado relacionamentos. Mas também com as vossas finanças. Vamos ver. Trabalho ou estudos. Irmita. Irmita, a nível de trabalho, fala de estagnação. Fala, às vezes, da perda de trabalho, de saúde, porque fala no sentido de parar, estagnar. Ou vocês estão neste momento, como eu digo. Vocês podem já estar assim e este movimento ser transformado. Conselho da espiritualidade. A morte. Há aqui renovação. E esta carta, neste década da morte, ele leva muito à esperança. Porquê que eu estou a dizer? Porque a morte aqui tem o sol sobre a cabeça, a iluminação das ideias, a iluminação dos pensamentos. E por detrás da noite, ou por detrás destas montanhas, está o sol a nascer, a tal esperança, o renovar. Vamos ver o que nos quis contar. Meus queridos seres de luz, mostrem-me clarificação em relação à mensagem de Sajitano. Meus queridos seres de luz, mostrem-me, por favor, clarificação para a mensagem de Sajitário. Meu querido Arcanjo Uriel, eu te invoco humildemente. Mostrem-me, por favor, de forma clara e precisa, mensagem para Sajitarianos. Mostrem-me, por favor, a vossa luz, o vosso direcionamento divino para o mês de Fevereiro, Sajitário. Gratidão. Oito espadas e a Rainha de Bastos. Oito espadas e a Rainha de Bastos. Há aqui algum tipo de limitação? Sim. Que esta limitação pode ser provocada por vocês pelos vossos medos, pelas tais transformações, pela necessidade de vocês realmente manter a vossa esperança, através da vossa intuição, através de manter firme o vosso poder de conquista. Porque a energia de Rainha de Bastos, ou Rei de Bastos, são energias em que a pessoa deve confiar no seu poder de conquista, no seu dinamismo, na sua motivação e na sua intuição. De forma a libertar qualquer tipo de limitação, medos, bloqueios na sua vida. Mostrem-me, por favor, os enamorados. Mostrem-me, por favor, os enamorados, para Sajitário, a energia com que inicia o mês de Fevereiro. O que é os enamorados, por favor, para Sajitário, a iniciar o mês de Fevereiro? Mostrem-me, por favor, as de Bastos, o julgamento, e vocês já tinham o julgamento aqui no lado dos relacionamentos, e o 10 de Bastos. E a esperança, o tempo divino. O tempo divino. Gente, se vocês estão numa situação de relacionamento, olhe a torre, e eu digo que esta torre traz transformações à vossa vida. E eu não sinto esta torre como algo negativo. É uma torre que traz mudanças, à qual vocês estiveram à espera bastante tempo na vossa vida. E que pode surgir de uma forma quase que repentina. Aqui, a nível dos enamorados, há realmente a possibilidade de trazer aqui uma reconciliação, de deixar para trás fardos e reconciliação, renovação. Principalmente, quando vocês têm aqui esta carta dos enamorados, a nível dos vossos relacionamentos, e a morte, no Conselho da Espiritualidade, há realmente aqui um ciclo de transformação, de reconciliação, a nível de trabalho, a nível de trabalho, a nível familiar, e eu vou enquadrar esta energia a todas as áreas da vossa vida, porque é a energia que vão ser, e entrou o vosso mês. O fardo que possa existir, a nível de finanças, a nível de trabalho, ou as dúvidas, a nível de relacionamentos, caem por terra, através deste julgamento, e o renascimento. A nova motivação, a nova aventura, a nova paixão, a nova dinamismo, porque o as de bastos é o reacender da chama em algo novo nas áreas da vossa vida. Mostrem-me logo o que faz com que vocês depois façam o cruzamento dos enamorados, da tal escolha, do início, com fé, Mostrem-me, por favor, porque o louco, ele age com fé, ele age sem ver, mas na esperança, novamente, na esperança do que o seu risco, o seu movimento, a sua atitude, realmente lhe leve a alcançar os seus objetivos. Olha, os seus objetivos, três de copas, nove de ouros, a estrela, os seus objetivos, o seu objetivo que é reuniões, reconciliações, momentos felizes, celebrações, anúncios felizes, mais uma, por favor, e vocês aqui, rei de bastos, e anúncios felizes, através da vossa persistência, resistência e esperança de esperar pelo tempo divino. mostrem-me agora a torre nas finanças, por favor, o que é esta torre a nível de finanças? mostrem-me agora a torre nas finanças para sagitario. Dependurado, sacrifício, mas lembra-se do sacrifício, e pode ter a ver com esta estagnação a nível de trabalho ou estudos, o sacrifício leva-nos ou obriga-nos a encontrar métodos, formas, novas soluções, a fim de recuperar e de sair do sacrifício ao qual vocês podem estar ou se encontrar neste momento. Às vezes descobrir formas de rendimento a qual vocês nunca, se calhar, pensaram ou tiveram a ideia de utilizar para benefício da vossa vida financeira. Novidades, novas aventuras, coisas novas, territórios desconhecidos. Os enamorados, novamente aqui, no fundo do deck. Esta torre a nível das vossas finanças, ou esta transformação a nível das vossas finanças, vai-vos obrigar a buscar soluções, como ainda agora falei, de trazer melhoria na vossa vida financeira, através de se aventurarem por territórios desconhecidos, Gente, eu disse que leva-vos que não sentia que era algo negativo. Estão a ver? Às de ouros. Leva-vos a uma recompensa. Eu digo sempre isto, vocês nunca nunca devem olhar para uma torre como algo apenas destruitivo. Abala a nossa estrutura? Abala a nossa estrutura? Abala a nossa estrutura? Destabiliza-nos no momento, tanto a nível emocional, a nível mental? Sim. Porque são transformações profundas, que nos colocam em modo de sacrifício. mas quando nós conseguimos, e por isso é que eu bato muito nesta tecla, quando nós conseguimos observar numa torre, que é algo difícil, um obstáculo, mas que nós conseguimos, neste obstáculo, nesta dificuldade, encontrar uma oportunidade, gente, considerem-se as pessoas mais sortudas do mundo. Sortudas do mundo. Porque estas torres, como eu digo, libertam-nos e levam-nos exatamente àquilo que nós temos esperança. Àquilo que nós estamos a esperar. Mas chega de formas inesperadas à nossa vida. Porque este sacrifício das vossas finanças, que vocês já podem estar a vivenciar, vai-vos levar à busca de novas ideias, novos horizontes, novos projetos, novos territórios, tentar coisas diferentes, que pode realmente vos levar a sair da estagnação, de sair do sacrifício, mas tem a ver com vocês abrirem-se realmente a novos horizontes, a não se cerrarem, porque às vezes a gente pode realmente melhorar a nossa vida buscando coisas totalmente diferentes daquilo que nós estamos habituados a fazer. Leva-os à estabilidade e a um novo início estável. A um início estável. lindo, 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 como eu digo sempre. A nível de amor ou família, há aqui um julgamento. Mostrem-me por favor que este julgamento a nível de amor ou família. Mostrem-me por favor o julgamento. Rei de copas. rei de espadas. Rei de espadas. E a imperatriz. Eu tenho que me rir, sabem porquê? Porque se houve aqui algo tóxico, algo tóxico, a qual vocês se sentiram lesados ou lesadas, há um antes e um depois, gente. Há um antes e um depois. Porquê? Porque este julgamento, como ainda agora vos falei, a tal esperança do reconhecimento, da cura, da vitória, da coroação, ela chega também nesta área da vossa vida. Há comunicações aqui com os dois reis e a imperatriz, pode haver uma escolha entre duas pessoas? Sim. Pode haver. Entre alimento, água, alimentos, ar. E vocês, sejam homens ou mulheres, é o tal reinício, a reconciliação que eu falei, à qual vocês realmente ou terão que escolher entre duas pessoas, duas oportunidades, ou realmente aqui com o rei de espadas e o rei de copas é comunicação verdadeira a nível de sentimentos, de motivações, clareza, realmente, por parte de quem vocês têm esta esperança de trazer um novo início, uma reconciliação, comunicações verdadeiras, claras e precisas a nível sentimental. porque o rei de copas, ele tem muita dificuldade em abrir o coração, em comunicar de forma clara e precisa o seu lado mais emocional. Assim como o rei de espadas, tem muita dificuldade de abrir o seu coração porque são pessoas mais mentais, mais lógicas e daí ele dizer que são pessoas que têm muita dificuldade em abrir o coração, tanto uma energia como outra. E como elas se juntam, como eu digo, ou vocês terão que fazer a opção entre duas pessoas, ou a pessoa com quem vocês estão a lidar a nível de um julgamento, de uma decisão final, a nível de recuperação, reconciliação ou não, esta pessoa virá com uma comunicação clara, emocional e verdadeira. Lindo. A resposta à vossa esperança. Deixando por terra toda a toxicidade, toda a comunicação. Olha, é a melhoria da comunicação entre vocês, trazendo realmente estabilidade e equilíbrio no vosso trabalho e de equipa, e a tal comunicação. O pedido de desculpas ou abrir o coração de uma forma muito, muito verdadeira. E, acima de tudo, sentimentos claros. Sentimentos claros declarados. A nível do vosso trabalho ou estudos. A Imperatriz pode-me falar gravidez, criação de algo novo, gestação, prosperidade. Olha, trabalho, Roda da Fortuna, Roda da Fortuna, Roda da Fortuna, Roda da Fortuna, e eu já disse aqui que o sacrifício que vocês estão, ele vai transitar a algo positivo. Se vocês estavam desempregados, fala-me em trabalho. Roda da Fortuna fala em mudanças significativas, tal como a torre, a nível do vosso trabalho e estudos. 6 de ouro, recompensa divina. Entradas de dinheiro inesperado, porque a Roda da Fortuna fala em entradas de dinheiro inesperado, mas principalmente mudanças significativas. dois de espadas, o Irmita estava no fundo do deck novamente, a tal decisão, a decisão que tem a ver com a vossa clareza, com abrir-se a coisas novas, aventuras novas, sair da vossa zona do conforto, para realmente arriscarem. Porque às vezes as mudanças que surgem na nossa vida e são respostas aos nossos pedidos, à nossa esperança, à nossa oração, elas normalmente chegam de formas totalmente diferentes àquelas que nós estamos à espera. Daí eu dizer muitas das vezes, as bênçãos vêm até nós, vêm como resposta às nossas orações, mas normalmente vêm de uma forma à qual nós não estamos preparados, não estamos à espera. Daí as tais bênçãos dos milagres, daí a necessidade de ver nas mudanças, nos acontecimentos repentinos da nossa vida, mesmo que nos causem ansiedade, dúvida, pânico, olhar sempre na perspectiva de oportunidade. porque leva-vos ao rei de ouros, ao fundo do deck. Isto é o que vocês não veem. Há estabilidade, há felicidade plena, há proposta que traz felicidade plena. deem-me mais uma, por favor, para o trabalho e os estudos. Algo que vai mudar, transformar a vossa vida, que inicialmente trará, são muitas, trará algum tipo de ansiedade, de dúvida, de incerteza. três de espadas. Como eu vos falei, eu acho que esta questão do trabalho tem a ver com a torre, o tal sacrifício à qual vocês terão que observar numa perspectiva diferente, numa oportunidade e não numa perda acreditar, olha, densas ocultas, acreditar, sacerdotiza. Porque há um antes e um depois, há uma etapa nova na vossa vida. Uma etapa nova. Mostrem, por favor, a morte. Mostrem, por favor, a morte. Olha, dez de ouros. A tal recompensa da vossa esperança, da vossa fé, ou reconhecimento. Confiem, eu digo sempre isto, confiem nos desígnios, nos desígnios divinos. A nova etapa, o mundo. comunicação e a rainha de ouros. Eu já vos tinha mostrado, olha, o rei de ouros. Gente, esta situação que vos vai trazer principalmente de um julgamento final, de uma decisão à qual vocês já estão à espera, pedem solução, pedem bênção, pedem ajuda divina, ela virá realmente de uma forma transformadora, de uma forma inesperada na vossa vida, mas vai colocar tudo nos seus debidos lugares, de forma a vocês realmente serem recompensados pela vossa fé, pela vossa esperança, a tal coroação que eu ainda agora vos falei, a reconciliação que eu ainda agora vos falei, o fim de um ciclo difícil que pode ter a ver com finanças e trabalho, relacionamentos, o novo início. no tempo divino, a temperança é tempo divino, gente. E acima de tudo, a união, como eu digo, há comunicações aqui verdadeiras sentimentais, comunicações de coração mesmo e verdadeiras em direção a este início, a esta fertilidade, a este recomeço, a esta prosperidade. acho que melhor não podia ser a vossa mensagem. Não se foquem nas mudanças e no medo que as mudanças nos provocam. Observem sempre como oportunidades, como eu sempre vos digo. E eu, sagitariana que sou, eu tento realmente ver todas as minhas dificuldades e vocês sabem um pouco da minha vida. Eu saí de um trabalho, estou com medo, estou desempregada, estou com medo, estou a tentar encontrar ideias do sacrifício ao qual me encontro, tentando algo totalmente diferente que é o que eu estou a fazer agora, a dedicar-me mais ao canal do YouTube e às consultas privadas e espero realmente que a minha fé, a minha esperança me leve a um bom porto. Que esta dor, esta ansiedade que me causou esta decisão me realmente faça escutar e seguir a minha intuição. Isto é o meu exemplo como sagitariana para vocês entenderem. A nível de relacionamentos que venha realmente uma comunicação verdadeira, clara, sincera, acerca das emoções, daquilo que se quer, desde as motivações e acredito plenamente que haverá um antes e um depois na minha vida em todas as áreas como sagitariana. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês da vossa vida ao vosso momento. Se sentirem que não é para vocês, soltem ao universo. Mas digo-vos uma coisa, a fé, a esperança vale sempre a pena quando nós temos paciência e resiliência de saber esperar o tempo divino. Fiquem bem, o meu muito obrigado. Até à próxima.